Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês. Aqui é uma das máquinas que eu tinha achado na sucata pessoal, tá? Tinha um capacetor que estava estufado, eu fiz uma montagem geral nela, fiz uma limpeza geral nela pessoal. Testei fonte, testei HD, mas provavelmente essa CPU estava sem HD, tá bom? Fiz uma limpeza geral nela, tá limpinha, troquei os capacetores que tinham 3 estufados, de 1500 microfalhas de 6,3 volts, tá bom? Deixei o sistema operacional Windows 8, ficou perfeito pessoal. Esse processador é bem fraquinho, ele é 370 MHz, mas eu posso até pôr um aí de 900, 800 MHz ou 500 MHz. Mas é isso aí pessoal, maquininha boazinha, funcionando perfeitamente, tá? Veio nesse estado que estava, só clicar no botão, ela já liga direto praticamente, né? Essas máquinas antigas da K6, Penteo 3, elas ligam direto, dependendo aí do modelo mais especificado. Mas a maioria das motherboards antigas é assim. Tá aqui, perfeito. Mais uma máquina aí funcionando. Uma das coleções antigas aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal, tá bom? Se inscreva no meu canal aí, pra quem tá assistindo o vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.